Tá procurando uma ideia, Zé Miguel? A gente vai estar dando cinco ideias pra você ter uma, então. Que ideia na cabeça, hein, Marildo? Ah, não, 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 não. Será, mano? Que tem, Fiat? Sem dúvidas alguma. Então vamos lá, para o primeiro ponto positivo, Marildo. Primeira ideia pra você ter uma ideia é a suspensão, Marildo. Por incrível que pareça, ela é bem confortável aí. Ela é alta do solo, né, já claro, obviamente, porque ela é alta. E não deixa de desejar no seu conforto, né, Marildo? Bem confortável aí pra andar no dia a dia. Pra uma minivan, eu acho que o porta-malas não deixa de desejar, né? Não é, nossa, enorme, gigante, mas tanto bom. A boca aqui é bem grande, né, Marildo? 380 litros. Esse é uma vantagem muito boa e o banca é bipartido também. Não deixa de desejar não, Marildo. Não decepciona. O step aí é até aqui embaixo, ó. E é muito maior do que o teu gol, Marildo? Ah, e também não, né? Marildo, outra coisa muito boa dela, ela pesa 1.280 quilos. E é seus freios, Marildo. Ela freia muito bem. Precisou, filho. Grudou e ela derrapa, chega a patinar, Marildo. Então, não decepciona nessa parte também. O câmbio manual também é outro ponto. Pra você que gosta de engates precisos, macios, olha só. Sem dificuldade alguma. E também não dá problema. É, mas eu conciliava de você comprar um manual desse do que um automatizado, né, meu amigo? O que você fala, Miguel? Meu Deus, meu Deus, não pega essa opção de manual automatizado não, que você vai ter dor de cabeça. E outra alegria que você vai ter é esse motorzinho é torque aqui, o ponto 6. Ele não decepciona. Ô, louco, mas aí, tá certo aí? Não, cara. Não cai na rodovia, não? Certo, vai cair, vai cair pra todos lados aqui, Marildo. Mas é um motorzinho muito bom, que não decepciona, que é uma manutenção barata, peças fáceis de achar. Motor é torque, né? Ele só tem um problema, que ele vaza um pouquinho aí nos lugarzinhos. Mas tem uma vantagem também muito boa, Marildo, que ele tem corrente, ele não é. Ele não, ele é correia. O pessoal falou que ele é corrente, agora eu tô vendo correia ali. Mas comenta aí, é corrente, ali é a correia do alternador, Marildo. Tem uma opção muito boa também, que é uma manutenção barata e peças fáceis de achar, Marildo. Então esse foi o vídeo, né? É isso aí, é Fiat, Fiat. Coisinha barata. Carro barato pra manter. Isso, barato e bom pra acelerar, Marildo. Então esse foi o vídeo, né? É vantagem pra ter, Marildo? Sim, cinco vantagens. Se você souber de mais alguma, comenta aí abaixo. Ixi, se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. E até o próximo vídeo.